Música Tem que se soltar, porque senão a gente fica perdendo um ovo Música Oi, aguadichus! Fala, Delícias, tudo bem com vocês? Então, onde a gente tá, Caxias? A gente tá no centro de Caxias hoje, pra quem está aqui? Do Rio de Janeiro, homem! E nós vamos fazer aqui nesse Caxias maravilhoso um quadro Me pergunta aqui no centro de Caxias E eu espero que dê tudo certo e alguém reconheça a gente, né, amigo? Exatamente, porque a gente tá fofatíssimo! Mas vamos, vamos lá, próxima, primeira pessoa! Música E tal, gente, qual o seu nome? Ana Gabriela Ana Gabriela, vou falar de novo aqui, que eu não tenho ainda esses macetes Cheguei aqui do nada, brotei aí, com vocês Estamos aqui com Ana Gabriela e Carmen Mandela E vocês vieram fazer aqui no centro de Caxias, nesse calor Rodar, vou pra padeira Vocês esquecem da pressão, né, que pra cair é um pulo É, fica tarde, a minha pressão não põe, bate Aguinha na mão sempre tá atrás Ai, cadê minha água? Minha água também tá na minha mão, ó Minha garrafa sem presente Quantos vocês gastaram no material escolar de vocês? Quase R$300 R$300 É mais de R$300 Eu me sacrifici pra conseguir R$70 pra comprar o meu, gente Eu comprei o meu, cocei, faltou a mochila Não, a gente não comprou a mochila Só uma mochila Só R$300 as duas, é isso? R$150 pra cada tá tranquilo e tal É porque ano passado eu economizei muita coisa, né Aí sobrou pra esse ano Ó, a minha mochila dura cinco anos A minha também Essa aqui tem dez anos Tá, tá maquilhão aí, fomei Oi Oi, tudo bem? Estamos aqui agora com a Gabriele Gabriele, você já comprou o seu material escolar esse ano? Não Não comprou? Então, vamos comprar agora Vamos lá dentro, vou te levar pra comprar Mentira que eu não tenho dinheiro Sobra é uma coisa triste Mas um dia quando a gente for rico, a gente volta nessa caixinha E compra o mundo pra essas pessoas Exatamente, será que a sua pressão não tá baixa? Não sei Tá sim, eu tô sentindo aqui, ó Eu tô sentindo que eu pulso Tô batendo aqui, ó Deixa eu falar, você gosta do Big Brother Brasil? Uhum Você quando for maior de idade, você vai querer entrar no Big Brother Brasil? Sim Eu também vou, tá? E você torce pra quem nesse Big Brother 2020? Valeste Copa Cozuda E a valentura pra valentura do Big Brother Eu vou falar o nome e você repete Valeste Copa Cozuda Agora a gente tá com a Nicole aqui A Nicole, o que você acha sobre essa terceira guerra mundial que tava acontecendo aqui no Brasil? Meu Deus do céu, eu não falo nem nada Eu falo nem nada, eu sou assim quando eu não sei do assunto, eu não falo nem nada Agora me fala, o que você tá achando sobre o aquecimento global aqui? Tá quente Tá quente, tá quente Tá quente, eu também concordo Você acha que é a gente que tá descendo um inferno que tá subindo nesse calor? As duas coisas Mas é uma mistura que transforma a gente com a nossa pressão caindo aqui dentro de Caxias, né? Exatamente Eu escutei um burburinho aqui atrás Meu Deus, é o Lucas Gelista, o Cássio Blanc E aí, ó quem foi E aí, tudo bem, meu amor? Ela é de aluminha Ela é demais Só pra deixar claro, não sei quem é Você conhece a gente Ah, eu tô tão triste com essa flopação Mas ela sabe Ela sabe o que importa Ó, como tá muito calor aqui, a produção comprou umas toalhinhas pra gente se secando Perfeito, é a tua E agora eu que vou entrevistar o Cássio A minha pressão tá onde? A minha pressão tá no mesmo lugar que deveria estar Aonde? Não, a minha pressão tá no meu corpo, não tá lá embaixo, não tá lá em cima Corro de saudade Você não vem querer me diminuir nessa caixinha não, hein, Lucas Gelista Não vamos entrevistar mais pessoas? Qual o meu nome e sobrenome? Ah, Lucas Gelista E o dele? Ah, o dele eu esqueci O que você tá achando da terceira guerra mundial que vai acontecer aqui no Brasil? Ridículo Ridículo É E ó, se o Bolsonaro falasse agora pra você Se prepara que se estiver pra guerra, o que você responder é pra ele? Em três segundos Um, dois, três Nada, eu não ia pra guerra, o Bolsonaro falava que fica aí mesmo E ela ficaria em casa, como você vira Você já comprou seu material escolar? Não E vai comprar? Não Então vamos lá que a gente vai te dar agora o material É mentira Cadê? Vamos tirar uma foto Oi, tudo bem, amor? Oi, que bonitinho É, tá ligada do gordinho sexy Qual é o seu nome? Caroline Caroline, você já comprou seu material escolar? Não E vai comprar? Vou Terceira guerra mundial? Não sei Bolsonaro Faz uma m**** Ah, eu gosto assim E aí? Ah, pai de senhor Qual é o seu nome? Alice Alice, a gente já bota a câmera na cara da Alice, a gente não sabe nem se ela quer Você já tá vindo pra onde agora? Eu tô vindo do curso Qual o curso de quem? Avançada administração Não sei de nada, Edwin O que que é isso? Eu só sei contar dinheiro Terceira guerra mundial, o que você tá achando? De nada, isso não aconteceu Mas vai acontecer aqui no Brasil Não vai acontecer Você comprou seu material pra estudar esse ano? Ou já tinha do ano passado? Já tinha do ano passado Com certeza Vai pegar quantos? Nenhum, gente Você namora? Também não É singelinha, uma coisa mais tranquila Tô contigo Tô contigo, Jéssica E deixa eu te falar uma coisa Vai passar o carnaval aqui no Rio mesmo? Vou passar lá na região dos lagos Também, eu também, compadre Uma salada de dois, dois, três Eu vou passar a raiar Depois a gente marca um tempo Ah, me leva pra tua casa na região dos lagos Com certeza, gente Vamos marcar Eita, eu vou te dedicar meu piloto dela E se eu não cobrar, Deus cobra, tá? Que promessa é tia É verdade Jéssica, vamos tirar agora uma foto ali Bora Bolsonaro? Não Ah, falou de novo Ah, eu amo Bolsonaro Ah, eu amo Ah, eu amo Essa aqui é filha de pedido O que falar de pedido, eu não conheço mais de novo Ah, agora a gente vai entrar na Casa de Bahia Eu espero não ser expulso Inclusive, Casa de Bahia Vamos ir com certeza Manda os móveis lá pra casa O Lucas já precisou de uma máquina Porque o Lucas não tem máquina na casa dele Só tanquinho Senta aqui, que eu vou te entrevistar e tá quente Tá quente O Lucas vai ficar com hemorrópole Porque quem não sabe, ele tá ruim A gente tá fazendo um teste de drive do sofá Senta aqui Quem faz um teste de drive desse sofá, tá quente Um bate-bola Dá pra fazer bate-bola no sofá Então, vamos ver aqui Cadê o gerente da loja? Cadê o gerente da loja, gente? A minha geladeira não tá gelando mais minha água A tua geladeira tem sete anos Já passou do processo de garantia há muito tempo, meu filho Ai, ó Esquenta a minha falecida Aqui dá pra gente testar uma cama dessa Uma cama dessa que é boa Ai, você tem que quebrar a boba Isso aqui é casa de Bahia, meu filho Ó, isso aqui tá todo mundo olhando pra gente Gente, eu achei, sinceramente, eu achei uma delícia É, e que os reis... Senta no nosso colchão Vem cair no nosso colchão Um bate-bola aqui, ó Agora começou a entrevista sentando no nosso colchão Fala, Vitória, tudo bem? O que você tava fazendo? Aqui em Caxias Andando aqui Andando, comprando seu material Gastou muito dinheiro no material? Não Também tô nessa Também tô nessa A gente juntou, juntou daqui Conseguiu gastar 50 reais no nosso material Vai curtir o carnaval? Vai curtir o carnaval? Em média, foi isso? Ah, e ela também foi em média 50 reais Vai curtir o carnaval pelo Rio? Não, só a caneta É, só a caneta Só a caneta, 5 reais, só a caneta Tá animada pro carnaval? Tô Vai passar onde? Arraial do Cabel Arraial do Cabel também? Sério, qual parte de arraial? Lá em Monte Anjo Ai, eu vou pra Monte Anjo Eu vou pra Monte Anjo, fica a Caxias Um monte do sol Acompanhando Eu tô desidratado aqui nesse Caxias Ai, qual ela? Ai, meu Deus Eu não vou encostar a boca, né? Ah, se flip bem, brincadeira Não, mas eu coloquei, amor Ela falou, não coloquei a boca de lá Ai, vamos dar Ui Gostinho, conheço de anos Dainá, como é que você tá, Dainá? Vivi perigosa Eu brincava com você na mulher, né? A gente brincava A gente brincava Ué, mas você é nova Porque se você não sabe Ele tem quase 70 anos Vai ser as marcas de expressão no rosto dele Quase, né, gente? Obrigado, tá? Obrigado, agora eu falo o seu nome completo Mentira, o seu nome e o sobrenome Bibi perigosa, eu autorizo minha imagem, tá? E vem pra assistir você também Ih, adorei! Inclusive, Tim, patrocina aí a gente, poxa Beleza Ai, meu Deus Eu queria um desse na minha casa Meu sonho, Casa de Bahia Se a Casa de Bahia não te der, Lucas Não vai ser eu que vou te dar Eita, chegamos na hora do almoço Eu adoro Ah, já joga! Cadê o almoço, gente? Bicho, acaba o almoço Ah, na hora que a gente chega o almoço, acaba Ela vai no Ceará Mas vem cá, vocês estão animadas pro carnaval? Claro Vou passar onde? Não sei ainda não Também não sei Tá bom, eu mais algum futebol que eu sei que eu vou partir pra fazer o carnaval Claro, claro, jogar, jogar É horrível mesmo Você vai pegar quantos no carnaval? Bicho, eu tô comprometido Iiiiiiii Vai pegar um fóssor aqui várias vezes Iiiiiiii Eu já posso falar que eu vou pegar homem e mulher, véi Aaaaaaah Deus fez homem e a mulher, ele pega os dois, tá certo? Nossa, daqui é gostosona, ó E você, vai pegar quantos no carnaval? Ela tá cheia de contatinho, isso já tá visível, né? Ai, não, vai pegar só o seu marido Vai pegar o seu marido Vai pegar só o seu marido Isso, ela tá prontíssima, né? Isso, ela tá prontíssima Aqui ela vai no bloco Viu, essa vinha linda, filho Essa é a terra do fremo Aqui ó, fremo aqui ó Consegue fazer um fremo? Consegue fazer um fremo? Vem, 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 vem! E aí? Tudo bem? Pode ficar Pode ficar Pode ficar Vitória Fênix Vitória Fênix Nome forte Tá animada pro carnaval, Vitória? Todo mundo tudo dura, né? Nós também, mas a gente vai curtir o bloco logo no dia da passagem. Não, mas isso que ninguém viu. Não, eu pulo logo a extensão, ninguém viu. E o que o sol tá comprando muito nessa era? Com certeza, mas aqui tá tudo não usada. Aqui, olha só, temos isso aqui, ó, bem legal com sua cara. É aí que eu percebo. A propaganda. Essa é a alma da propaganda. Olha, esse aqui é dinheiro, olha, bem pleno, baratinho, gente. Muito precisando, baratinho. Ninguém tá me pagando por isso não, tá? Eu não cagarei aqui. O que que você acha da Terceira Guerra Mundial que tá acontecendo no Brasil? Não, primeiro que a gente tem nem soldado preparado pra isso, né? Mas se Bolsonaro te chama essa cara pra guerra, tá pronta, Fênix? Vem que eu te chamo pra guerra. Você é Fênix? Eu tô lá, Fênix! Eu tô lá, Fênix! Eu tô lá, Fênix! Eu tô lá, Fênix! Eu tô lá, meu bloco chupou! Cada rebolado é um tiro! É um tiro! Exatamente! Tudo bem? E aí, tudo bem? Bebega, vamos chegando pra cá, hein? Vou tirar o fórum! Chorando o bumbum, né? Não tô emocionada! Tem esse negócio, né? No YouTube, a pessoa fica famoso rapidinho! Gosta todo bem! Ai, gente! Olha que fofo! Ela tá chorando porque o Cássia é muito feio! Aí, ela olhou pra cara dele e ela começou a se assustar e ela... Ai, vai pra mim! Pra prender! Pra parar de falar mal dos outros! Você tá chorando por quê? Bolsonaro te chamou pra guerra? Eu me lembro! Eu me lembro! Mas quem me deram, mentira! Mas você veio aqui, Cássia, a gente faz o quê? Amado! Contando material! E comprou material! Foi caro! Ah, pai do Senhor! Valeu, irmão! Muito obrigado, meu carinho! A gente fica muito feliz! De verdade, tá? E não chora mais! Com muita atenção, a gente vai morrer! Não vai morrer nada que vai morrer! Pode chorar! Obrigado, meu amor! Com carinho, tá? Gente, vem na melhor loja de Caxias aqui, tá? A promoção tá tendo, amado! Qual o nome da loja? ACR! ACR! Eu também sei, tá? Boa, Boa! Vou tirar teu espreguei! Já tá tremendo todinho! Vou entregar currículo, hein, CR! Ô, sumo gola, irmão! Sucesso pra vocês aí! Bora, Cássio! Terminar esse vídeo logo, finalizar! Tá passando mal, gente! A pressão dele tá baixa! A pressão dele tá baixa! A pressão dele tá baixa! Calma, 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 Cássio! O vídeo tá acabando, a gente só vai finalizar, Boa! Quer uma respiração boca a boca? Gente, olha só, se vocês gostaram desse vídeo... Ai, termina aí, que eu não tô com mole! Gente, se vocês gostaram desse vídeo, tá? Se inscreva no canal, dá like e ativa a notificação Pra você ficar por dentro de todos os meus vídeos desse tipo aqui no canal! E pra ter mais! Se você tá assistindo até agora, meu amor, comenta entrevista! E até o próximo vídeo, tá? Que eu vou fazer uma respiração boca a boca agora no caso! Vem cá, Boa! Que eu vou fazer respiração!